Cinco ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Quatro ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Três ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Dois ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Um ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Não vai ganhar presente porque não obedeceu Vermelho! Red! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho